Ao vivo, será que eles vão ficar nervosos? Eles estão se preparando já. Fique imaginando a hora que você chegou nessa televisão pra preparar esse rango. Não decepcione, hein? Cadê o rango? Cadê o rango aí, gente? Vamos dar uma olhadinha na panqueca? Deixa eu ver o rango. Olha lá, cadê? Não decepcione, porque hoje... É gostosa, viu? Eu gosto dessa panqueca. É boa. Olha que bonita, gente. Ela tem uma cor muito bonita. É, então. A massa vai peter raba. E aí, por isso que ela fica coloridinha assim. Que legal, né? Que é um corante natural, né? Exatamente. Corante natural, né? Daqui a pouquinho eu passo a passo. E a turminha é que vai fazer, hein, gente? Que legal. Só pequenininha que não veio. A Liz não veio? A Liz tinha um compromisso da escola, é. Ai, mas é muito compromissada, né? Você já pensou? De seis anos de idade. Já tinha reunião. É atividade na escola, alguma coisa? E organizar a agenda dos três? Como é que faz? Faz a minha. Teve dia do cabelo maluco lá na escola? Teve, teve. Foi ontem. Isso tá super em alta, né? Super em alta. Eu tô há anos usando. Todo mundo. Não, tia, a gente tinha que ter colocado você no dia do cabelo maluco. Ah, é verdade. Ah, mas eu usei outro dia, lembra que parecia o periquito que vocês falavam? Ah, aquele dia tava malucão. Mas aí foi o corte, maluco. O cabelo maluco é outra ideia. O cabelo maluco a gente deixa pras crianças. O da tia a gente chama dia da peruca louca. Isso. Deu a louca na peruca. Deu a louca na peruca. Olha, mas dia maluco foi outro. Ela não... Ô, mulher! Ah, é! Vamos chegar chegando na fazenda já. Bora! Vamos na fazenda. Porque ontem o dia foi muito movimentado, gente. Ontem à noite aconteceram muitas coisas. Juro, Heitor. Conta, conta, conta. Foi um dia interessante, viu? Foi um dia interessante porque o Sasha, ele realmente voltou para a sede. Olha! É! Quem saiu foi o Cauê, gente. E o que falou, ah, tudo bem ficar no Resta 1, né? Ah, posso sobrar, me coloquem lá, tudo certo. Deu pra entender que esse Cauê é um péssimo estrategista, né? Pois é, menina. Não deu certo, né? Não. Porque ele rodou ontem à noite. Não teve jeito. O primeiro que voltou foi o MC Zack, depois que ele retornou para a sede, nessa grande expectativa, foi o Sasha. E aí, gente, foi aquela cena de, assim, de novela mesmo, porque fez-se um silêncio. Ninguém aplaudiu, basicamente. Foi um climão. Ninguém aplaudiu. Só o Yuri. O Yuri foi o único que realmente comemorou. A gente vai ter a cena. Deixa eu ver agora. Porque eu tô só imaginando aquela música tocando, né? Porque toca aquela música de drama e tal. E todo mundo assim. Porque normalmente a gente vê essa música com muitos gritos. Berros. Berros, gente virando pirueta, cambalhota, plantando bananeira. Todo mundo assim? Foi climão, assim? Foi climão. A Gisele, eu acho que ela tava comendo uma pera, mas quase que a pera vai inteira pra dentro da boca dela. Quase que ela engasga com a pera. Numa mordida, ela acabou com a pera inteira. Olha lá. Olha lá. Mordeu de raiva, né? Pra não morder ele. Pra não morder a língua. A pera pra não morder ele é uma língua. Tá chorando ali. Ah, então, menina. Ela surtou. Ela surtou? Na sequência. Aí ela. Quem que é ela? Pá, música. Olha a música de empenho. Meu Deus. Ela entrou em surto. Foi a Luana. A Luana. A Luana tá agindo. A Luana entrou em surto. Mas vocês repararam que quando o seu Sacho voltou, tem uma fala dele pra Gisele que viralizou muito, que ele virou pra ela e falou, porque ela é advogada, né? É. Aí ele virou pra ela e falou o seguinte, soluciona esse caso agora, doutora. Ui. Ui. Quase contratou ela. Pra advogada, né? A Gisele só tá passando vergonha, gente. Ela tá passando uma vergonha nessa fazenda. É, Heitor. Mas sabe aquela coisa que você fala, por que que você entrou? Sei. Porque se ela entrar pra fazer isso, é melhor não entrar. Ela tá passando vergonha em doses homeopáticas. Nossa, demais. Um pouquinho por dia. Demais, demais, demais. E o pessoal tá na turma do Maria Vai com as outras, né, Arthur? Você viu, tio? Porque não tão lendo o jogo. O jogo não é esse que... O jogo que eles tão lendo é totalmente diferente do que tá acontecendo. Porque senão a preferência popular não tinha colocado o Sacha pra voltar. Volto, verdade. E aí eles tão entrando, porque um vai ficando pro outro. Na verdade, eu acho que é medo de ser eliminado do programa. Ah, vamos nos juntar porque a gente consegue. Mas cara, quem manda é o público. É verdade, é isso mesmo. Quem manda é o público telespectador. E aí a história fica totalmente diferente. E a Luana surtou, viu? Ela começou a falar... Não falou lá com o Cré. Jura? Mas não juntava. Parecia que ela tava realmente num surto de... Sabe quando você fala, gente, mas... Querida, o que você tá falando? Saiu da casinha. Saiu. Ela tinha alguma coisa, Arthur, com o Cauê? Que saiu o Cauê? Então, o Cauê quando saiu, ele deixou a entender assim que ele tava interessado nela. Ah... Até onde eu sei, ela tem um boyzinho. Sei. Não rolou nada de fato entre eles. Sei. Mas parecia que uns dois estavam interessados de fato no outro. Dava pra ter esse subtexto ali. E com o surto dela, pelo Cauê ter sido eliminado, aí todo mundo teve essa interpretação de... Nossa, ela realmente tava nutrindo, sentindo algo por ele. Ou uma amizade muito forte, ou tinha o interesse mesmo, né? Mas aí a menina entrou em surto. Amigo, depois dessa interpretação, ela vai pra novela bíblica. Certeza que ela vai ser contratada. De lã da novela. Porque se a Record não contratar, a Globo contrata. Gente, mas o mais interessante é que a cara das pessoas ali concordando com o que ela tá falando, eles entenderam. Mas não quiseram dar pano com a Landa, né? Ou fizeram de conta que entenderam. Porque tinha gente assim, ó, nossa, você tem razão, hein? Mais ou menos. Assim, tentando entender um pouco do que ela... Porque eu já falei, a Fazenda não é sobre compreender, é sobre sentir. É verdade, eu já falei. A Fazenda você nunca precisa entender. Não precisa ter lógica. Não precisa ter sentido. Não, não... As pessoas ali não fazem sentido. Então pra que você vai se matar pra nós? Eu preciso... Não, não precisa desvendar. Nem perguntei. Só precisa assistir e apreciar a loucura da linha. E sentir. É isso, apenas sinta. Tá. Mas vamos tentar dar uma lógica aí nessa história. Isso é muito engraçado. Gente, que ele fala... Não, não é sobre ter raciocínio. É sobre... Entendeu? Mesmo porque se a gente for tentar desvendar o raciocínio dela... Ficou difícil. Mas era um pouco sobre a hipocrisia que tá rolando dentro da casa. Ah, tá. E aí ela falou, inclusive no meu grupo, né? Nesse sentido de, ah, o Tiago pega lá três latas de leite condensado. Se eu sou amigo dele, eu não vou encher o saco. Mas se a tia pega, eu vou lá e vai falar, ai, tia, por que você pegou três leite condensado? Entendi. Então é um pouco... Ah, dois pesos e duas medidas. Ela quis colocar isso na roda. Isso, mas de uma forma muito doida, mas dentro da cabeça dela, assim, o raciocínio é um pouco por esse lado. Entendi. Tipo, a gente tá se defendendo no nosso grupo, mas tem coisa que eu não concordo também. Por isso que quando ela fala assim, inclusive no meu grupo, né? E a gente é tudo adulto aqui. É. É. Não tem gente doida aqui, que ela falou. Então nesse sentido, era essa lógica. Mas qual é o link com a volta do saco? Por que o grupo se virou contra ele? Então ela tá querendo dizer que ela não tem nada pessoalmente contra o saco? Ela tá querendo tirar o dela. Isso. Ela tá querendo tirar o dela, entendeu? Porque ela é da... Tipo, ai, foi o grupão que entrou nessa e eu entrei de balaio no gato, entendeu? Não devia, né? Não era pra entrar nessa. Então ela foi meio nesse caminho. Entendi. Entendeu? Ela ainda fala, né? Se eu estiver brigando com o Albert, me deixa brigar, não vem me defender. Isso, porque o grupo se defende. É. Então assim, às vezes, eu e o Thiago somos um grupo, vocês dois, dupla, dupla. Aí eu tenho uma briga com a tia, mas aí o Thiago se mete. Mas não necessariamente ele concorda com o que eu tô falando. Sim, sim. Entende? Ou você pode estar certo. E as pessoas são individuais. Só que lá eles estão tratando muito no grupo. Entendi. E esse grupo gigantesco. Então é um pouco disso que ela quis falar no meio desse surto todo. Que louco. Eu já devia ter rachado. Já tinha que ter rachado. É verdade. Porque senão vai pro lance do Big Brother do Amor. Sim. Que todo mundo vai lá pra cantar. Não, o prêmio é individual. É só uma pessoa que vai levar o prêmio máximo. Não tem jeito. E do jeito que eles estão indo, eles estão colocando o Sasha cada vez mais próximo de subir degraus. Porque o público vai falar, pô, ele tá sendo injustiçado. A gente tá vendo que não teve nada. E aí eles estão também querendo colocar nele um adjetivo que não compete a ele. Que ele não tem que ter esse adjetivo. E o público aqui fora tá veido, né? É isso. E teve barraco na madrugada, então? Bora lá. Oi? Teve barraco na madrugada? Teve barraco, vamos ver, porque teve barraco. Olha, o Vitão teve um livramento, hein? Ei, Vitão, que sorte, hein? Porque olha a convivência. Imagina conviver desse jeito num relacionamento tóxico desse? E ela era amiga dele, né? Do Sasha. Ela era amiga do Sasha. Ela era amiga, e agora ela tenta ficar falando que não, entendeu? Era do mesmo grupo, agora se virou, virou as costas, voltou nele também. Teve uma traição no meio dessa história. Então, assim, agora tá todo mundo com receio porque viu que ele voltou. Então eles estão tudo tentando recalcular a rota, né? Espero que eles recalculem, porque eles sabem muito bem que agindo desse jeito, todo mundo contra uma pessoa só, ele acaba saindo como o preferido do público aqui fora. Total, totalmente, totalmente. Mas a convicção deles é diferente lá dentro da casa. É, estranho. Eles acham que ele, que o Sasha, é muito mal e que eles são maravilhosos. Se eles não acordarem, porque se você colocar o ego na frente, você não vai ganhar o jogo, você tem que ser racional. O ego você deixou na tua casa. Eles estão colocando o ego... Não, olha aqui... Acho que estão abafando. Olha como nós vamos colocar um por um. É ele que vai, bomba. Foi justamente ele que voltou. Pois é, ele voltou com tudo. Vamos ver como vai ser a movimentação da casa a partir de agora. O que a gente sabe é que, para encerrar essa história de fazenda, a Raquel Brito, de fato, foi divulgada hoje, começo dessa tarde. O diagnóstico lá, a paciente Raquel Brito, do Santos de Oliveira, foi internada no dia 8 de outubro para investigação do quadro de doutorássica. A avaliação clínica e os exames de imagem evidenciaram o diagnóstico de miocardite aguda. Apresentou boa evolução clínica, recebendo alta com tratamento medicamentoso. Então foi uma inflamação no miocárdio que aconteceu, por isso que ela ficou hospitalizada agora. Ela teve que tomar cuidado, né, para seguir o tratamento certinho, afinal é algo relacionado ao coração. Então, pelo menos agora, sabemos exatamente o que aconteceu com a Raquel. E aí nesse caso... Desculpa, Tia. Não pode falar. É que, como eu não acompanhei essa prova, eu não sei, ela teve que fazer algum esforço físico mais agente? Bastante. Ah, então. De peso e de correr. Então tinham as duas coisas. Por isso que justamente deu essa... Que ela ficou tão sem falta de ar, tão, tão... Enfim, ela saiu na maca, né? Ela saiu na maca. E o que eu falei que era estranho é justamente porque a Record faz uma bateria de exames antes, né, da pessoa participar, ingressar na fazenda. E isso já teria, né, dado um alerta durante aqueles exames, que eles devem fazer o exame de esteira, aquela coisa que a gente faz. Eu não sei. É, eu também não sei se miocardite é uma questão crônica ou se surge de repente. É legal a gente fazer uma pauta sobre isso e entender um pouquinho mais, né? Se é uma coisa que dá pra detectar em exame ou se de repente aparece em forma de crise, como aconteceu com a Raquel, né? E ela é super nova, né? Também é algo relacionado com muitas vezes a gente acha que com questões do coração, a gente costuma pensar em só numa idade mais avançada. Mas não, olha lá. Nos velhos, né? Nos velhos, né? A gente pensa nas senhoras e senhoras. Não é? Mas que bom que ela conseguiu e que ela tá bem. Que bom, é. A gente tosse pra ela ficar bem, né? A Raquel Brito. O que mais? Vamos pra onde agora? Saindo da Fazenda? Agora eu acho que vai com o Tiago. Continuamos falar do lance da Fazenda, porque você sabe que todo domingo o Rodrigo Faro tem um bloco do programa dele que tem lá o pessoal que é eliminado da Fazenda que passa por uma sabatina com os jornalistas. Eles gravam, inclusive neste exato momento eles estão gravando. E aí o Rodrigo Faro, por conta do acontecido com o Vera Viel, que também hoje tá passando por uma cirurgia, lembra que ontem na sua lama do Cassinoma, que ela, pra você que tá sintonizando agora no Mulheres e não tava sabendo, não assistiu o programa ontem, ela descobriu um câncer e vai fazer uma cirurgia hoje. A Vera Viel, que é a esposa do Rodrigo Faro. Claro que ele vai se ausentar. E aí ele pediu autorização pra Record, a Record, claro, abriu mão e colocou a Adriane Galisteu pra apresentar pelo menos esse trecho do programa. Então a Adriane Galisteu vai ser a apresentadora do quadro onde sabatinam as pessoas e no caso hoje quem vai ser o sabatinado é o Cauê, o eliminado da Fazenda. Não se sabe se o Rodrigo Faro volta já na próxima semana, se na próxima semana a Adriane Galisteu continua, mas eu acho que foi uma boa solução encontrada. Pelo menos a Galisteu tá por dentro do que anda acontecendo na Fazenda. Sem dúvida. Tem tudo a ver, né? E deixa ele tranquilo também, né? Deixa o Rodrigo Faro cuidando da família dele, que é a coisa mais importante nesse momento. Não, tem que tá do lado da esposa, sem dúvida. E eu até achei, olha, vou abrir um negócio pra você. As pessoas começaram a falar sobre o Rodrigo Faro. Ah, não, porque a Record já vai tá fazendo teste, se a Adriane Galisteu performar pra ela. Cara, isso é de uma ruindade, isso é de uma maldade gigantesca, porque nesse momento eu tenho plena certeza que o Rodrigo Faro daria toda a fortuna dele pra que a mulher dele estivesse bem. Com certeza. Entendeu? Então nesse momento é a saúde em primeiro lugar. O contrato, se o Rodrigo terminar o contrato dele na Record, que ele vá pra outra, se também não tiver mais, ele não precisa mais de dinheiro pra trabalhar, mas nesse momento não vamos misturar as teclas da história. A Adriane Galisteu só tá indo lá pra segurar uma onda, porque o programa precisa, já tá vendido, né? Esse quadro já tá vendido. Então assim, gente, deixa, deixa o cara ficar em paz nesse momento. É, não é nem sobre isso, né, Ti? Não é sobre isso. Não é nem hora pra isso e nem sobre isso, é sobre a saúde da esposa dele. Não é. Então, de fato, é uma coisa muito baixa isso que tá acontecendo nesse momento. Cara, deixa... Tira umas conclusões, né, maldosas, né? Que coisa, né? Pra quê? Pra quê, né? Não, e se ele tiver que sair da Record, também tá ótimo. É verdade. Se ele tiver que continuar, também tá ótimo. Sabe? Mas, poxa, nesse momento o mais importante é a humanidade. Com certeza. Cara, a mulher recebeu um diagnóstico, que é um diagnóstico que, graças a Deus, tem cura, mas que a família não tava, ninguém tava imaginando. Sim, mas é super preocupante. Não é? Sim, e hoje está acontecendo essa cirurgia, né? Exato. Inclusive, a filhinha deles fez uma atitude muito bonitinha, não é, Ti? Pois é, falou que o presente mais importante da vida dela... Nós temos vídeo, eu não vou cortar essa história, vou deixar na boca dela e eu tenho certeza que ela vai receber isso que ela tá pedindo de presente de Dia das Crianças. Olha só. Gente, eu fiquei aqui pensando hoje o dia inteiro, o que eu ia ganhar de Dia das Crianças? Tava toda preocupada aqui, achando, assim, meu Deus, como se fosse o maior problema da minha vida. Foi tão desnecessário eu ficar pensando nisso, porque o presente já tava na minha mão. Sabe o que que é? A cura da minha mãe. Ela vai operar sexta-feira e vai dar tudo certo. E no dia 12 de outubro, que é o dia das crianças e o dia do aniversário dela, ela vai tá curada. E esse é o meu maior presente. Nenhum presente vai me satisfazer tanto do que ver minha mãe feliz por ser curada. Olha que doce, gente. Bonitinha, né? Essa é a Helena, a filha do Rodrigo Fari e da Vera Viel. Ela tem vontade também de entrar no meio artístico. Pela forma que ela fala, a dicção que ela tem, o jeitinho que ela fala, eu acho que, olha, ela já tá no caminho muito certo. Filha de peixe, né? Não é? É verdade. Um outro vídeo que eu vi muito bonitinho, acho que foi com a própria Helena, não sei se vocês viram, as amiguinhas da classe mandaram uma caixa com dizeres, assim, emotivos, assim, dando... Palavras de conforto? Isso, Heitor, mandando saúde pra mãe, palavras, assim... Incentivos. Incentivos, né? E positivos. Com carinho. Ela, aí, ele abriu, ele filmou, assim, gravou ela abrindo e lendo com a mãe, a amiguinha tal mandou, ai, olha, tia, melhoras, tia, não sei o que, né, pra mãe. Ai, isso é tão importante. Lindo, né? Achei tão bonitinho isso também. Esse suporte é muito importante, né? Sim, verdade. Esse apoio que está acontecendo. E aí, a gente fica também aqui na torcida pra que dê tudo certo nessa cirurgia. E quando existir uma atualização, né, nós voltamos a falar do caso, mas com muita positividade, já esperançosos. Se Deus quiser, segunda-feira, a gente já dá a notícia da alta. Boa noite, né? Exato, rei, a gente fica nessa torcida. E por aí, tia... Agora, querem ver como a minha notícia tem a ver com o Boninho? Sim. Nenhum de vocês falou assim, aliás, todos vocês falaram... Imagina, tia, mas... Lógico que tem. A trilha. Lógico que tem. Tem a ver com o Boninho. E indiretamente. Vai se atrapalhar, isso. A trilha já diz tudo, né? Não é o Boninho, mas indiretamente tem a ver, porque eu vou falar de quem? Quem? Beatriz do Braz, a Bia do Braz. O que ela tem a ver com o Boninho? Ela foi do Big Brother. Verdade. Quem que dirigia o Big Brother? O Boninho. Então, tem a ver com o Boninho. Mas que meia-volta você teve que dar. Ela deu rolê. Mas quem escolheu a Bia do Braz pra ir pro BBB? O Boninho. O Boninho. O Boninho. Verdade, não é? Ele descobriu ali uma moça talentosa que poderia trazer muita diversão. Então, uma moça que já havia se inscrito algumas vezes, né? E ele tinha dúvida e levava. Ela não aguenta a cara de pau. Ela tá ligeira. Eu sei quem pensou isso. Não foi a tia. Ah. Esse pensamento é de outra pessoa. Ah, da... Do fragmentado que mora dentro dela. Isso. É do sobrinho da outra vontade. Eu tô fragmentado aqui do lado. É, mas é. Bia do Braz. Escolhida por Boninho. Agora assinou com a Globo e virou uma atriz global, turma. Olha que legal. Legal, né? Demais. Ela vai fazer uma vilã. Beatriz Reis ganha novo papel e vai interpretar uma vilã, segundo a turminha lá do portal do Léo Dias, né? Ela que já participou do Família é Tudo, né? Fazendo lá um personagem, uma fofoqueira de mentirinha, né? Agora ela confirmou que vai ter um novo papel nas telinhas. E ela disse o seguinte. Meu Brasil, não estou nem acreditando. Olha lá. Que mais um sonho vai se realizar em tão pouco tempo. Acabei de receber a notícia que estávamos esperando. Vem aí mais um personagem onde vou ter o prazer de interpretar uma vilã como sempre sonhei. Mal posso esperar para contar para vocês. Dizem que ela já até mudou o cabelo. Olha lá, pintou de preto. Esse é a Bia? É a Bia. É a Bia lá. Não. E ainda colocou... Que diferença, gente. Do que vem por aí. Uma outra pessoa, né? Eu achei que o pessoal tinha colocado a Mariana Godoy do lado. Entendeu? Agora com a Bia. Gente, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ela sabe modelar. Sabe. Como ela está linda. Olha só, caralho. Foi para a Vogue até esse ensaio. Maravilhosa. Foi para a revista Vogue. E realmente, ela já está com esse cabelo tingido de preto. Ai, ficou bonita. E o corte, né, tia? É lindo. Ela disse o seguinte. Ela está chegando em breve. Mas será que vocês estão prontos para conhecer quem realmente é? Disse ela em uma entrevista, como eu disse para vocês, para a Vogue Brasil. E ela ainda falou muito a respeito do preconceito. Ela disse. Posso falar por mim. Tem esse preconceito muito forte. Mas eu lido de um jeito muito natural. São pessoas insignificantes com argumentos sem embasamento. Porque ela diz. E a gente acompanhou isso, né? A Bia, ela é ex-feirante. E ela veio de uma família muito humilde. E segundo ela conta nessa entrevista. O pai e a mãe tinham ali um terreninho e queriam fazer uma casa maior. Um quarto para ela. E eles preferiram não fazer esse quarto a mais e usar esse dinheiro na formação teatral dela. Olha o investimento. Ela usou esse dinheiro como um investimento de estudo. Que legal. E eles acreditaram nela e fizeram esse investimento. E agora, graças a Deus, estão colhendo aí os bons frutos, né? Porque ela está aí em várias campanhas publicitárias, né? Já fez ali, como a gente falou, o Família é Tudo, uma pontinha. E agora vai fazer essa vilã, que eu estou louca também, para saber quem é. Que bacana. Olha, ela me parece muito boa, gente. Sim, sim. Uma pessoa com um coração legal. Isso ela sabe. A gente torce para a gente assim, né? Isso ela sabe. É verdade. Muito legal. E foi o que o Antônio Fagundes falou, né? As pessoas que são preconceituosas, o mercado vai tratando de falar. Essa aqui, nós podemos incentivar para que prossiga. Essa outra aqui, percebeu. Porque o Big Brother, ele não tem a obrigação de ser uma faculdade de artes cênicas. Uma faculdade de comunicação. Aí você vai vendo se as pessoas têm e vai engatilhando aquelas que têm a vocação para buscar um apoio técnico e prático. E a vontade, né, Príncipe? Vai tentando. Você sabe que um passarinho me contou que a própria Rafa Kalimann disse que quando ela começou ali a fazer a Globo, ela não conhecia, por exemplo, Chico Buarque. Ela não conhecia. Ela falou que vive de uma família muito humilde, eu escutava só sertanejo. Então não é assim, eu não conhecia e não vou em busca. Ela foi. Deixa eu ver quem que é. E assim, você assumir isso é muito legal. É muito legal. Não é? Porque você abre justamente para você mesmo a possibilidade de conhecer. Sim. Então ela falou, ah, quem que é Fernando Pessoa? Ah, deixa eu ver. Deixa eu ler. Ah, quem é não sei o quê? Porque não era da família dela, não era da cultura dela. Então eu acho isso muito interessante. A pessoa se dispor, pré-dispor, né, a conhecer, é em busca do conhecimento. Como a própria Bia já fez o curso de teatro, mas garanto que ela não vai parar por aí. Ela vai fazer outras coisas. Para continuar se aprimorando, né? Se aprimorando. E é importante a gente reconhecer que existem muitos Brasis dentro do mesmo Brasil. Claro. Isso aqui é gigante. Né? Claro. De norte a sul. É o Brasil do Brasil. É o Brasil do Brasil. É o Brasil do Brasil. É só perguntar para o pessoal de casa como é que você está recebendo o sinal da TV Gazeta agora, por exemplo. É verdade. Tem gente que vai assistir a gente pela internet. Tem muita gente que está assistindo a gente pela parabólica. Pelo aplicativo. Outras pessoas pelo aplicativo. Pelo próprio sinal aberto da televisão. É. Então, de cada jeito, a gente vai chegando na casa das pessoas. E que legal. Que bom que deixaram a gente entrar. Ah, mas é que, por exemplo, quem não recebe pelo sinal aberto, pega pela parabólica. Sim. Quem não tem parabólica, pode assistir pela internet. Então, o nosso Brasil é um continente mesmo. É muito louco isso. É gigante, né? É gigante, né? Você vai continuar no assunto da Bia? Eu vou para outra assinatura. Ah, outra pessoa que assinou. Verdade, é a mesma notícia. Lembra? Eu falei de duas assinaturas. Então, a Bia assinou, vai fazer uma vilã dentro em breve. E outra que assinou, que a gente estava aí assim, meio esperando, especulando. Será que sim? Será que não? Foi a Débora Bloch. Débora Bloch assinou. Vai realmente viver Odete Reutemann no Remake, 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 Remake. Isso, na nova gravação. Isso. Vale tudo. Ela realmente assinou e vai fazer mesmo. É aquilo que a gente já havia especulado, né? A Fernandia Torres não pôde fazer, né? Por conta dos compromissos dela com o filme, né? Que ela fez, né? O Ainda Estou Aqui, né? Que certamente vai representar o Brasil, né? Aí no Oscar, se Deus quiser, em 2025. E ela tem muitos compromissos. E a Débora Bloch realmente vai fazer ali a novela, perdão. Ainda com Thaís Araújo, Bela Campos, Antônio Pitanga, que é o pai da querida Camila Pitanga, né? Maravilhoso, né? Que também está voltando. Maravilhoso. Maravilhoso. Ele vai fazer o personagem que morre logo no comecinho da novela. Ah, ele vai fazer o Salvador. Isso, que é o pai da Raquel. Isso mesmo, Heitor. O avô, né? Da Maria de Fátima. O vô da Maria de Fátima, né? Isso, que ele morre desde o comecinho. O Matheus da Chegale. O Matheus da Chegale topou fazer também. Ele vai fazer o papel do Pedro Paulo Rangel. Isso mesmo. O Cauê Raymond, Belize Pombal. Poliana, ele vai fazer o Poliana. Verdade. Isso, o Poliana. Quando eu li aqui até achei esquisito. A Maria de Fátima é a Bela Campos. Isso. A Bela Campos. A Bela Campos. Informações da Carla Bittencourt, né, tia? Oi, perdão, Heitor? Informações da Carla Bittencourt. Isso, da Carla Bittencourt. Ela é ótima. Informações da Carla Bittencourt. É, vai ser interessante. O elenco está se formando, né? Sim. Aos poucos a gente vai ver a cara da novela, né? Como que está. Agora, teve uma história, já emendando, né? Essa história de Vale Tudo. Sobre a abertura, quem vai cantar, né? Quem? Ah, e agora? Quem vai? Olha... Por quê? Não vai da mesma trilha? A gente lembra... Brasil! Mostra a sua cara. Ai, não. Vai... Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Não é? A gente viu na voz de Gal Costa. Sim. E terminou, pelo menos em Vale Tudo. A música a gente conhece muito por conta do Cazuza também, obviamente. Verdade. E aí a Globo está pensando em novos nomes. Ai, não. Pra regravar a música. Pela sua cara, a gente tem que ficar com medo? Ah, sim. Tem uma opção que eu achei interessante. Por exemplo, falaram da Gloria Groove. Bom. Acho um vozeirão, acho legal. Falaram da Lineker, que também canta demais. Interessante. Mas colocaram a Marina Sena aí na ideia também. A Marina Sena, pra quem não conhece... É, eu conheço ela. Ela... Normalmente nos shows, ela se apresenta cantando Gal Costa. Ah. E aí no Detal, ela cantou, sabe? Meu nome é Gal, sabe quando ela... Parecia um gato minha... Sabe aquele gato que minha batelha? Não. Isso, era isso. É que a Gal já fez essa brincadeira com uma guitarra, né? Isso. Fazeu algum com uma guitarra, é, porque é maravilhoso isso, né? A Marina Sena foi tentar fazer igual, né? Isso. Mas ela fazia essa versão, entendeu? Era um pouco mais parecido com o que a gente acabou de mostrar. Passa um gato no telhado. É arriscado colocar alguém pra cantar uma música... Pô, Gal Costa. Gal Costa. De forma, de forma singular. É uma cantora singular, tem o estilo dela. É difícil você querer que alguém chegue ali, porque não vai chegar. Eu acho que você tem que colocar uma outra pessoa pra dar um... Uma versão diferente e arriscar. Uma outra versão, é. Que vai dar certo ou não. É. Pelo menos você arriscou. Porque se não ficar o genérico de Gal Costa... Eu colocaria Cazuza. Por que eu coloco Cazuza? Pensei mesmo. Pensei super de Cazuza. Vai no certo, não duvidoso, né? O que é bom. Excelente. É ótimo. A versão dele é incrível. E aí eu recebi uma sugestão também, dessa história que eu achei muito boa. Falando do Neymato Grosso. Boa. Ah, o Neymato Grosso. Eu achei uma ótima sugestão. Golasso. Ainda mais ter uma relação com o próprio Cazuza, do Neymato. Então eu achei que ia ficar bonito até, né? É verdade. Gostei do nome. Você viu uma versão do Neymato Grosso dessa música? Ia ficar lindo. E ele tá em alta também, né? Exato. Se apresentou e tá... Nossa, tá super, né? E fez um showzado, né? Um showzado. Quem foi diz que foi impecável. Eu fui no show dele e o homem tá inteiraço no palco, em drag. Eu acho que poderia ser interessante, né? O Neymato Grosso. Legal. Pode ser uma boa. Eu acho que já inovaram agora no Mania de Você, que é a Anitta cantando Rita Lee. Isso. Já ficou bonitinho. Ficou legal. Ficou legal. Vamos trazer um clássico. O clássico, né? O clássico tem que ser valorizado, aliás. Com certeza. Super valor. Gente, tem um comentário aqui da Pathy Castro. Quero mandar um beijo pra ela, agora que a gente vai mudar de assunto. Ela tá desejando melhoras pra Raquel, né? Voltando um pouquinho em umas duas casas no assunto da Raquel. Ela falando que palavra tem muito poder, né? E que a gente tem que sempre tomar cuidado com o que a gente fala. E aí ela falou que a mãe dela, lembrando, né? Que a mãe da Raquel brincou com coisa séria, segundo ela aqui. Falou que o David tinha problema no coração. Ah, isso é verdade. Lembram disso? Não lembrava. É verdade. E que o David mentiu ela. Então. E aí quem foi ter problema no coração? A outra filha. Olha que tortura. Quando ela saiu, ela falou de novo. Uma coincidência bizarra, né? Ela falou de novo. Ah, acho que foi problema no coração. Lembra que a gente comentou aí? A mãe da Raquel tem mania de coração. Vamos ver se é. Porque ela havia dito também algo, né? É, que ela falou do coração. Chegou a falar que a filha tava entubada, mas aí a gente descobriu que era trote. É, a gente descobriu que era trote. Passaram um trote pra ela. Mas o David, sim. Ela falou. E coitado, o pessoal faz cada coisa com a dona Elisângela, mãe do David. Até vídeo pornográfico eles mandam no WhatsApp da moça. Entendeu? Então o pessoal descobre. Como assim? É, ela mesmo falou. Gente. O pessoal descobre o telefone dela, aí começa a pegar vídeo pornográfico e manda no WhatsApp. Jesus. Não pode, gente. Desculpa aí, mas... Amigo, não pode. Não, não pode. De nada, né? Não. Então, porque faz essa maldade. Do mesmo jeito que ligaram pra ela, falaram assim, olha, a tua filha tá entubada. Eu tô falando sério, porque, por exemplo, tem um rapaz que trabalhava com a minha mãe. E aí ligaram pra mãe desse rapaz. Naqueles lances, naqueles trotes. Olha, o teu filho, ele tá aqui com a gente, a gente sequestrou ele, tá, não sei o quê. Era golpe, aqueles golpes. Sim, sim, o clássico. Velho. Sabe o que aconteceu com a mulher? Ela teve um infarto, morreu. Olha, Deus do céu. Entendeu? Isso aconteceu em Jacareí. Então, a perversidade das pessoas... Gente, mas tão mandando pornô pra mulher. Vídeo pornográfico. Ela reclamou que tão mandando vídeo por... Não, dependendo do que ela veja, pode ir, né? Gente, pegaram a mulher pra Cristo. Isso até é engraçado, né? Gente, olha, esse povo deve fazer, sabe o quê? Pedir comida de aplicativo pra pagar na hora e mandar no endereço dela. É. Sabe? Porque esse povo tá trolando ela dessa forma. Mas como é absurdo de fazer uma coisa dessa com a mulher, gente? Não sei. A pessoa fala assim... Que absurdo. Manda 10x tudo, né? Você já viu. Essa trote dela saiba de infância, né? Manda 10x tudo. Manda 10x tudo. Ligar pela... Isso é pesadinho. Agora, qual que é a intenção de mandar um vídeo pornô pra banho do Davi, gente? Exato. Qual é a ideia? O que que passa na cabeça desse povo? É, o pessoal... Não é o que ela gosta, né? Botaram o telefone dela no... Passa bobagem, né? No orelhão? Não, eu não sei. Mas você sabe que as pessoas, elas descobrem o negócio de celular, né? Principalmente esse negócio de torcida. E as pessoas não esqueceram ainda o Big Brother. Descobre, ó. Isso aqui é o telefone da Dona Elisângela. Brrrrum! Manda tudo pra ela, entendeu? O tutu se divertiu. A coitada abre o... E o rio da risada do tutu. A coitada abre o WhatsApp. Brrrrum! Nossa, imagina. E deve ir de tudo, né? Aquelas coisas mais escabronas. Tomara que ela se divirta com isso, né? Espero que ela não pegue o pegue-ar, né? Que lá no Salvador fala, pegou ar. Quando a pessoa fica nervosa, ela pega ar. Tomara que ela saiba pagar. Espero que a Dona Elisângela não pegue ar. Ou encaminhar, né? Ou encaminhar, né? Olha, vamos falar do Nivaldo, Gustavo Lima? Ah, o que que ele fez, o Nivaldo? Atualização do caso, gente. O Gustavo Lima se manifestou aí. Inclusive, ontem, num show que ele se manifestou. Agradecendo o Ministério Público. Parece que o jogo virou, viu? Ah, é? É, porque o Ministério Público ontem emitiu uma nota dizendo que faltam indícios de crime na investigação. Colocando, então, que as questões que estão ali do Gustavo não comprometem ele. E aí o Gustavo Lima, ontem, durante o show, acabou se manifestando. Essa situação... E aí, o que foi divulgado ontem pelo Portal G1 é que, inclusive, a venda do avião, o Ministério tá colocando ali que pode não ter ilegalidade nenhuma. Então, todas as questões que foram colocadas, o Ministério tá falando, não, gente. Calma aí, o dinheiro do cofre pode não ser nada ilegal, isso aqui pode não estar certo. Então, o Gustavo Lima agradeceu, né? Porque, de certa forma, já é um indício de que, em breve, o caso será arquivado e nada vai acontecer com ele. É o que parece, neste momento, às 3h19 de uma sexta-feira, né? Como é esse caso de reviravolta a todo momento, é sempre bom pontuar que é isso a informação de agora, né? É, parece que eles sempre querem aumentar um ponto, né? É que nem a jornalista querida Carla Albuquerque falou ontem, né? Que parece que sempre tem uma... A notícia não pode ser só, não, o Michael Jackson não tem nada a ver com isso, né? Tem que ser assim, né? O Michael Jackson morreu porque era cunhado, que era médico, que não sei o quê, né? É que isso gera engajamento, né? É, exato. Inventar a notícia também gera engajamento. Quanto mais escabrosa ela for, né? Mais engajamento vai ter. Mas, ó, o novo parecer foi assinado por cinco promotores da justiça, que estão, nesse caso, dessa integração da operação em si, e eles colocam justamente isso, gente, que o fato, por exemplo, da data da assinatura eletrônica, do destrato não coincidir com a data digitada, colocam ali a questão do cofre, que isso tudo, essa somatória de fatores, não necessariamente significa que é algo ilegal. É verdade. Né? Então, por enquanto, estamos nesse momento. Sobre Deolane, por enquanto, não temos informações do caso, da operação. Ela ia depor, não sei se ontem ou hoje. Eu ouvi no rádio ontem. Do depoimento dela, né? É, que ela ia depor. Ela e um jogador de futebol, alguém ligado aos esportes, foi também convocado para depor. Que está envolvido na história. É, ainda continua, né? Sim, exato. São muitas oitivas, né? O que precisamos frisar é isso, que a operação não foi encerrada. Ainda nesse caso do Gustavo, também, ainda não chegou à conclusão final. Sim. É, mas eu acho que seria, é o que eu falei naquele dia, né? Seria muita idiotice dele estar envolvido em todo esse problema com a justiça e estar abraçado com uma pessoa que você fala assim, ah, não, olha, está aqui, a pessoa me divertindo. Não, eu acho que pode ter problema? Pode ter problema, mas foi uma coincidência do destino, porque senão você não vai tirar uma foto com quem você sabe que está todo enrolado. É verdade. Ou você tem muita certeza que vai ser impune. É, é porque você vender um carro para um bandido que você é bandido. O bandido não é do carro. É, foi isso. Entendeu? Mas esse evento, sabendo o que é, não está nem aí. É, porque se a operação for ilegal, não tem nenhum problema você vender para ele. Se a sua operação for ilegal, acredito que não tem nenhum problema você vender o carro para o bandido. É, porque, por exemplo, a Ana Hickman, vai, vamos trocar o assunto. A Ana Hickman tem a casa dela. É uma casa de milhões e milhões de reais. Não é qualquer um que vai conseguir comprar essa casa. Se a pessoa for um bandido que comprar, o problema não é da Ana Hickman. Claro. Ah, sim. Entendeu? O problema é da pessoa que tem aquele dinheiro e não declarou e não fez. A Ana só queria vender o patrimônio dela. É verdade. Não é? Eu acho que, com a minha ignorância, eu acho que é isso, não é? Sim, com certeza. É, porque você não vai ficar puxando a capivara de quem você vai vender o teu carro. Ou a tua casa, ou o teu avião. É verdade. A pessoa vai pagar, vai pagar. É, vai pagar. Agora, falando em injustiça, rapidamente, posso, é um adendo meu? Claro. Mas tem a ver com celebridade? Porque a gente, há anos atrás, perdeu um menininho que fazia lá, aquele comercial do brócolis. Ah, sim. Me fugiu primeiro. Rafael Miguel. Rafael Miguel. Gente, que absurdo que aconteceu ontem lá no Fórum da Barra Funda, onde o Paulo Cupertino destituiu os advogados e parou todo o julgamento, sabe? É um dinheiro que é jogado fora, com tanta coisa importante. Sabe que legislação é essa que a gente tem? E uma dor, tia. Uma dor. Foi lá. Uma dor que não é levada, que parece que não tem consideração. Nenhuma. O que foi a filha, foi a ex-mulher, sabe? A família do rapazinho e dos pais, que também, infelizmente, passaram por essa tragédia. Olha, desculpa, é só um desabafo, porque que legislação é essa, né? Que humor, né, gente? Eu não sabia, eu sabia que ia ter o julgamento dele ontem. Aí, em um determinado momento, ele falou, não, não, não aceito mais os meus advogados. Aí, por lei, como ele não aceita, aí acaba tudo. Foi todo mundo embora e fica na mesma. Aí ele tem que colocar outros advogados para continuar seguindo o caso. É, agora ele entra na defensoria pública, a defensoria pública pode, enfim, dar um advogado para ele, se ele não quiser, ele contrata um particular, e aí isso vai rolando. Vai rolando, vai rolando. E vai empurrando, e vai empurrando. Eu vi o advogado da parte dela, o doutor Ricardo Marim, falando que, dessa história, desse... Ah, não, que é uma estratégia, né? Mas o da parte dela, que é uma estratégia, que eles não concordavam, porque se fosse por ele, tinha que acontecer justamente naquele momento. Mas a justiça, do mesmo jeito que coloca tudo bonitinho, tem sempre uma vírgula. É verdade, mas desculpa fugir do assunto, era só o mar. Não, você fez bem. A sua indignação é nossa também. É nossa. É. Tchau. 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 Tchau.